A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tentando embrulhar a solidão Nos pálidos lençóis do meretrício Amar é meu ofício Ou será meu vício? Amo com sofrer que tão venha a ser mais um A se sentir o único eu nunca esqueci nenhum E não há quem me esqueça Martelarei sua cabeça Pra sempre, eternamente Bomba rocha ardente Tchiii! 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 Sempre calada no cio Sempre alerta de plantão Pra falar de amor não tem recordação Venha como tantos vieram Feridos de amor Tentando embrulhar a solidão Nos pálidos lençóis do meretrício Amar é meu ofício Amar é meu ofício Ou será meu vício? Amo com sofrer que tão venha a ser mais um A se sentir o único eu nunca esqueci nenhum E não há quem me esqueça Martelarei sua cabeça Pra sempre, eternamente Bomba rocha ardente Bem mais perto Mais perto Bem mais perto Vem mais perto Mais perto Mais perto Obrigado.